Oi gente, o vídeo de hoje é um desafio. Desafio? Sim, fui desafiada pela blog da Miris a responder a tag das bolsas. Eu sou uma pessoa que assim como ela, sou apaixonada por bolsas. Entre sapato e bolsa, eu escolho a bolsa. Então hoje eu vou responder a tag pra vocês das minhas bolsas. Bora lá! Tô aqui com a tag. Na verdade tô aqui na minha conversa com a da Miris, ela me desafiando. A primeira pergunta é, qual é a minha bolsa preferida? A minha bolsa preferida do momento, porque já foram todas essas que eu tenho aqui, porque quando eu compro é a minha bolsa preferida. Mas a minha bolsa preferida do momento é essa vermelha aqui. O tamanho dela é pequeno, eu acho ela linda, por quê? É a única bolsa vermelha que eu tenho. E eu acho que bolsa vermelha com os looks, ai chama uma atenção tão linda. Eu amo bolsa vermelha, pra ela é o meu xodózinho assim. A alça dela é de uma parte de corrente e uma parte vermelha. E aí eu consigo usar assim, tira colo, de ladinho. E também consigo usar ela desse formato aqui, sem alça. Só com as mãozinhas assim em cima. Pente que com parmegê. Qual é a bolsa que eu mais uso? Sem dúvida nenhuma, minha pretinha básica de todos os dias, de todas as horas. É a minha bolsa do dia a dia, gente. Ganhei do meu namorado, essa bolsa é da Zara. É um tamanho médio, cabe tudo aqui dentro. Tanto é que eu jogo um negócio aqui, eu nunca mais acho. Porque eu vou jogando, como cabe tudo, parece um buraco negro aqui. Jogou, perdi. Mas ela é super prática. Ela é de zíper aqui, ó. Do lado ela tem essas aberturas, que daí eu consigo tá abrindo assim, tá colocando mais coisa ainda. A alça dela também é bem grande, eu consigo tá ajustando aqui. Eu amo, gente. É tudo pra mim essa bolsa. Posso falar com todas as letras também, que ela é uma das minhas preferidas. A próxima pergunta é, qual é a bolsa que eu menos uso e por quê? A bolsa que eu menos uso, eu amo. Gente, eu amo bolsa, né? Mas é essa bolsa aqui. E eu quase não uso ela, porque é pra um look mais rústico, mais praieiro e tal. E como ela é bem pequena, ela não cabe muita coisa. Eu consigo colocar o quê? A minha carteira e o meu celular. Porém, eu amo essa bolsa. Vamos para a próxima. A próxima pergunta é, qual a bolsa que você tem uma história marcante? Gente, uma história marcante. Sei lá. Eu acho que essa bolsa aqui, da Michael Kors, ela tem uma história marcante porque foi a minha primeira bolsa de marca. Comprei na minha primeira viagem pra fora do país. Eu passei bons momentos com ela. Ela já foi uma das minhas preferidas, só usava ela porque ela é grande. Ela é enorme essa bolsa aqui. Cabe até notebook. Então usei muito pra ir pra faculdade, usei muito pra ir pro colégio. E assim, ó, por ela ser de uma marca boa, é uma bolsa muito boa, eu tenho ela o quê? Há quanto tempo? Cara, faz mais de sete anos, se eu não me engano, tá? Mais de sete anos. Ela tá inteirinha. Parece nova. Se você pega assim, parece nova. E eu usei, tá? Aqui ela tá estragadinha já, ó, de tanto carregar. Essa bolsa aqui é muito boa. E eu tinha separado essa bolsa aqui pra outra pergunta. Qual a bolsa que você menos usa? E tem mais apego. Já foi a bolsa que eu mais usei. Mas hoje é a bolsa que eu menos uso, mas que eu mais tenho apego. Gente, amo essa bolsa. Por conta da história também. Qual a bolsa mais cara? Ai, gente. Sem dúvida alguma é essa aqui da Louis Vuitton. Na verdade, gente, eu não paguei nela, né? É da minha mãe. Minha mãe comprou, usou. Hoje ela comprou outra. E aí essa bolsa veio pra mim. Então, é a bolsa, assim, mais cara que eu tenho. Porém, não foi com o meu dinheiro. Gente, ela é maravilhosa também. A minha mãe comprou faz muito tempo. E agora que veio pra mim. E ela tá acabadinha aqui na alça. Mas inteira também. Qual a bolsa mais barata? A bolsa mais barata que eu tenho é uma que eu amo muito, gente. Uso ela demais à noite. É essa bolsa aqui de paite preta. Eu amo essa bolsa. Ela é super compacta, pequenininha. Eu gosto de usar quando eu vou pra festa, quando eu vou pra formatura, casamento, quando eu saio à noite. Eu consigo usar ela assim. Assim. Consigo usar ela com a alça maior. A alça dela é de corrente prata. Eu amo essa bolsa aqui. Cabe também meu celular, meus documentos e pronto. É uma bolsa pra sair à noite. Gente, é isso. Gostaram? Ai, eu adorei mostrar as minhas bolsas pra vocês. Inclusive, aqui no meu canal e lá no meu Instagram tem um vídeo. São dois vídeos diferentes, mas eles falam de bolsa. O que tem dentro da minha bolsa. Aqui no YouTube eu mostro de uma bolsa. E lá no Instagram eu mostro de outra bolsa. Então tá muito legal. Corre lá pra assistir, vou deixar linkado aqui o vídeo do YouTube. E o meu Instagram é esse aqui. É só você ir lá e procurar o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E agora, gente, vocês acham que eu ia ficar nessa sozinha? Que nada, meu bem. Desafio você, Miris, a responder essa tag aí também. Quero saber qual a sua bolsa mais cara. Qual a bolsa que você não empresta pra ninguém, porque é a sua preferida. Me conta aí. Gente, corre lá pro canal da Miris, que ela respondeu essa tag também. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!